Então é isso galera, gostando, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação desse canal. E também se você não gostou, não tem problema, deixe suas críticas e seus deslikes. Queria agradecer a presença de todos os que estão aqui com a gente. Pra ser um saco muito louco, o Michael, o papaca, o Luz, o Brandon. E também queria falar pra você, pra você deixar aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Desde já é muito muito obrigado a todos, beijos e gostei do próximo vídeo. Um forte abraço e... Gol! Fui! Fui! Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez, eu vou dar trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo mais um videozinho, uma corrida muito foda com o meu amigo Michael Kod. Fala Michael. Caralho, velho, que porra de intro gigante, hein, galera? Fala aí pessoal, beleza? Beleza, Michael aqui, começando mais um vídeo de GTA 5 online pra vocês. E hoje ficou mais uma corrida aqui no PS4 e a Cal tá meia bolada aqui. Tamo com o Brandon, o Lucas e o... João Vitor. Oi. Papoca, porra. Você tem? Papoca, porra. Papoca, velho. Papoca de coerrola, velho. É o Papoca menina, o Brandon, o Chupetinho, também o Luz, que é o nosso negritinho, o Negritude Junior. Oi de novo, oi. Vamos voar. Oi, outra vez. Oi, 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 tô... Ai, vai, 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 em nome de Deus. Ah, não, velho, não, velho. Eu caí, porra, velho, bicho. Eu só queria... Eu tô correndo com a primeira vez nesse ano, velho. Não, aí eu... Eu só queria deixar claro que seria bom se vocês viessem pro PS3, tá? Valeu, falou. Falou. Ah, porra, falou. Eu só queria deixar claro que se você fosse logo fazer aquele esquema de saída de lá, você falou que ia sair. Quem tá com essa televisão ligada, velho? Eu sou eu. Eu só queria deixar claro que era a casa do Papó, que é a irmã dele, aquela desgraçada filha da puta que fazia isso toda vez. Olha que coisa linda no fãs pra aula, né? No dia que eu vou gravar, tu vem, né? Satanás. Eita, porra. Você gravou hoje. Cala louca, mulher! Cala louca! Porra! Filha da puta! Porra! Sua irmã é o verdadeiro Exu, velho. Sacanagem. Não, mentira. Que eu caí do lado errado, eu não vou conseguir pegar. O dato tá onde? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Desgraçado, tá na minha frente, velho. Tô crento que ele tá lá atrás. Que arrombado. Ó. Vamos lá. Que isso, gente, pra quem nessa altura toda, gente? Só me diz isso. Caralho, calor. Meu Deus! Tá em que posição, Michael Cocô? Vai se ferrar, velho. Então é muito cagão, velho. Quem é cagão? Eu tô em primeiro. Ai, Deus. É primeiro de quatro. Você não tem nem Play 4, paraíba. Nem, nem, tu caiu. Tá em primeiro? Ô, Didi. Oi. Ele parece o Didi, Mocó, Sorrisão, Conestero, Paçoca, Jiboia, da Silva. Cadê o Michael? Cadê o Michael? Ih, tá em nono. Chupa Michael. Vá, 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 vá. Caralho, velho. Na moral, não vou correr mais que esse Ent. Vai se fuder. Só entra certo. Só entra certo. A única coisa que eu te peço. Acho que tá vindo um rei G, hein. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai! Vai, Entity. Vai, Entity. Mostra que teu cara, Entity. Isso, porra! É mentira que o cocô do Michael me passou, velho. Tu tinha dado, né? Tu é um lixo no loop, velho. Na moral. Eu entrei errado de novo, velho. Caralho, naquela hora eu fiz de primeira, eu e o Michael fui testar essa corrida aqui muito louca, aí simplesmente... Aquela, peraí, aquela não existe mais, velho. Aquela já passou. Meu carro tá entrando tudo torto, esse filho do caralho. Nossa, que lixo, vocês testam a corrida, cara. Nós tivemos que testar, sabe por quê? Porque o thumbnail do bagulho era um avião, cara. A gente falou, caralho, eu pedi de carro com um avião? Que diabo que isso era nós, aí? Nós fizemos um sistema de teste aqui. Que porra é essa? Que porra de um avião na porra do thumbnail, que porra é essa? É, eu tenho que testar. O Michael tá em sexto. O Michael tá em sexto, tô chegando na bota. Tô chegando na bota, eu queria avisar só que esse cara sou eu que tá aí no seu retrovisor. A irmã do Papoca tá dando um ciricutico, olha que diabo. Não, a menina tá lá. Porra, João Vitor, mano, essa menina tá ficando aqui. Mano, que irmã mais filha da mãe, velho, cê é louco. Ela tá lá no quarto gritando, velho, a bicha é noiada. Lógico, ela usa crack, né, velho? Ela usa crack, sempre usa. Sua irmã, né, Fih, você quer o quê? É verdade. A irmã do Papoca. Boa. Bom, galera, então é isso, terminando aqui mais uma corridinha. O Dato vai tomar mais um NC. O olho do seu cu, filha da puta. É o que eu tô com a NC. É o segundo. Chupa, seu otário. Você colocou uma volta só, você é uma retardada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like, aquele favorito aí pra ajudar na divulgação. Mas é isso, um abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Então tchau aí, galera. Falou. É isso, galera. Gostando, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação desse canal. E também, se você não gostou, não tem problema, tem suas críticas, seus deslikes. Queria agradecer a presidência de todos os que estão aqui com a gente. Mantenha essa calma muito louca, o Michael, o Papaca, o Losca, o Bruno. E também queria falar pra você, pra você deixar aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Desde já é muito, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e... GOL! Fui!